Hoje eu vim jogar um jogo chamado Anime Battleground Se eu não me engano, não, não acho que nem é esse o nome original dele Eu nunca lembro o nome original dele Porque esse jogo ele literalmente atualiza E toda vez que ele atualiza ele muda totalmente a temática Então, a última vez que eu joguei ele, ele era de Boku no Hero E você tinha o One for All Agora ele virou de Jujutsu e tem os poderes do Gojou e do Sukuna E é esses poderes que eu vou testar hoje Eu quero muito ver porque esse jogo ele é muito bom no PVP, tá ligado? Tipo, é um jogo muito divertido mesmo E a gente vai jogar ele um pouco agora E testar os poderes de Gojou e Sukuna Cara, então, a cada update Olha um dummy de teste isso aqui Não, não é um dummy de teste Cara, literalmente, eu não consigo acertar Cara, ali era um raio roxo? Caraca, era um raio roxo Mano, literalmente, a cada update desse jogo Ele lança alguma coisa sobre um anime diferente E dessa vez foi Jujutsu E olha, tem uns caras batalhando aqui Usando infinito Oxe, eu fico longe, eu fico perto dele, eu fico lerdo Caraca, o infinito é bem roubado mesmo Vem cá, vem Quer bater? Então não é briga Toma Caraca, nesse aqui eu sou bom, mano Um pouco, pelo menos Pronto, vem cá Meu infinito Agora você tá lerdo Toma Caraca, o infinito é bem útil mesmo É tipo, bem útil Esse cara aqui também, ele é bem bom até Ele não é ruim não Toma Beleza Derrotei Caraca Olha Eu perdi quase nada de vida Uau Isso foi impressionante Eu não pensei que ia ser bom nesse jogo Nesse daqui, velho Cara, mas o Jujutsu é bem GG, mano Tipo, bem GG Os ataques também são meio legais Eu vi um... Merda Eu vi um raio roxo Como eu tava dizendo Eu vi um raio roxo em algum lugar Eu não entendo porque eu tô conseguindo acertar essa merda de salsicha aqui Uau, foi os dois pensam a mesma coisa Eu deveria ter usado outra coisa, mano Da real Isso que eu deveria ter usado Essa barragem de fúria Maldita salsicha, mano Pensa igual eu, mano Toma Beleza, agora eu usei Volta aqui Merda Nossa Cara, ele também deve estar com pouca vida Não é possível Toma Não sou só eu que tô com pouca vida, não Tenho certeza Que merda faz o que aconteceu aqui Ah Ah O cara pegou literalmente Eu quero Merda Eu quero ver como que faz o raio roxo, mano Acho que eu entendi um pouco Como é que tem um combo aí que funciona Hã? O que foi que ele fez? Meu Deus Isso é um awakening? K Mas eu acabei de nascer É sacanagem Uau Uau Ele simplesmente só arrancou minha cabeça Car Caraca Caraca Cara, eu quero muito usar isso Na moral, eu quero muito usar isso Sério, eu quero muito usar isso Toma Beleza, vai apanhar dois menos no tempo É bom que eu ganho mais coisa Eu vou ficando mais Ah não, mano Esse cara de roxo aqui Toda vez ele vem em mim, mano Esse cara tem algum problema comigo, mano Maldito Kukushibu Olha o que eu gosto Não, eu não gosto de Kukushibu Eu prefiro a casa, é verdade É verdade Maldito Kukushibu Eu vou atrás dele, mano O cara tá querendo toda hora vir me bater, mano Eu vou, calma Eu vou arrebentar esse cara no soco agora Ah, ele vai correr? Sério? Ele não vai correr, né? Ele realmente vai correr Ele tá tentando correr Eu tô tudo bem Vem cá, vem Vamos bater aí você Já que aquele cara tá tentando correr Não, aí bate lá nós dois Eu preciso de despertar Eu quero ver agora como que é o despertar Tá ligado? Literalmente eu quero ver Eu quero ver como que é o despertar Farage eu quero ver como que é o despertar E testar ele nesse tal de Kukushibu miserável, mano Toma Merda Deveria ter usado depois Maldito, usou infinito Ah, é? Então beleza É infinito contra infinito Derrotei Ha, irado Cadê aquele Kukushibu? Ah, tá ali Então você tá aqui, então Pronto Vem cá, vem Agora eu tô com a expressão de domínio Não, não, não Não vai pegar nele se for assim Beleza Peguei ele Caraca Isso é muito irado, mano Ah, ele aqui Se eu usar o arrancar, pega nele de qualquer jeito Eu tenho que chegar próximo, eu acho Ou eu posso usar o raio roxo também Cara, ele vai correr Ele correu Beleza E o raio roxo? Eu queria usar aquele arrancar nele Nossa, o raio roxo pegou em cheio O raio roxo levou ele e mais um ainda Os dois ao mesmo tempo Compensou mais pra mim até Caraca Mano, eu queria ter usado o arrancar nele, tá ligado? Mas eu não conseguia Mano, vai apanhar todo mundo aí junto Maldito apareceu no meio do meu combo, velho Toma Como eu disse, vai apanhar todo mundo aí junto, demorou? Tá, beleza Não vai apanhar tão todo mundo aí junto Porque tem muita gente misturada aqui agora E isso tá me causando um problemaço Ainda mais que eu tô tomando um baita de um combo agora Meu Deus do céu Peraí, isso é uma wiki? Não Cara, eu tô no meio de uma roda, mano Eu tô no pior lugar possível pra tá, velho Eu tava no meio de todos que estavam me acertando E eu quero testar a minha forma Vou arrancar, mano Só que eu não vou testar contra aquele coquitivo não Ele corre muito Tipo, pô, não tem como testar contra ele Tipo, ele não aceita a derrota quando ele já tá ali Bem que também não tem o que aceitar, né É significado que você vai ser derrotado Pelo que eu entendi Vem cá, vem Ah não, mano Sai de mim, cara Maldito irmão de Orit, moleque Vem cá Eita, teve uma wiki aqui? Cara, não tenho a menor doção se teve uma wiki Mas eu sei que, tipo Teve uma wiki Calma, eu posso fazer igual aquele cara, né Tipo, eu posso só ficar correndo Usar o infinito E ficar correndo Nem deu tempo Caraca, ele já usou em seguida Tá, já entendi como é que funciona Ele já usou em seguida de usar o arrancar Outro awakening aqui? Meu Deus, é outro awakening Eu vou sair de perto Deixa os dois brigarem ali O cara já foi até pra expansão de domínio já O cara literalmente ali Foi até pra expansão de domínio já, mano Eu quero testar o outro Que tem, tipo, mais forte E o Rei das Maldições Mais forte é ser o Gojo, né Caraca, mas outro awakening, mano As pessoas dão mais awake do que eu penso, velho E o pior, eu tô sendo combado por três pessoas diferentes Eu acho que ficar no meio desse PVP aqui Não tá valendo pra mim, mano Porque, literalmente, eu tô sendo acertado por tantos cantos E não tem como correr disso, pelo que eu entendi Tipo Tipo, tem como correr disso Mas só que você tem que ser muito esforçado, na moral Aquele cara foi muito esforçado pra correr disso Tem que ser, tipo, muito esforçado pra correr disso Isso aqui é um baita de um checkmate, mano Meu Deus Meu Jesus Cristo Mano, eu só quero pegar meu awakening, sério Só que tá meio difícil, porque, bom Eu tô me metendo só em PVP generalizado Eu não consigo me meter no X1 Igual esses caras tão ali agora Ah, consigo sem você aqui E o bom é que eu e essa porra de um Sassu, os dois faz a mesma bosta Menos isso Isso aqui ele não tem Peguei Nossa, eu vou flotar agora, Deus que eu quero acertar o arrancar nele, mano Eu quero muito acertar o arrancar nele, porque eu não me quero Acertei Vou arrancar Caraca, que da hora Caraca, que da hora, mano Oh, pra mim sair daqui agora eu faço o que? Ah, tá, é com o tempo Legal pra caramba E esse rei das maldições, hein? Ah, tô em combate Legal Não, não, deixa eu solo Meu Deus, não vem, encontra mim não, velho Não, não Faz isso Tá, vai, vamos lá Se você quer brigar, a gente briga, tá ligado? Mano, o cara tá perdendo o seu NGames em inglês, maldito Isso tá ficando mais diferente cada vez, velho Cada vez que Morri Me mata Aqui Me acerta Me acerta Me acerta Me acerta Me acerta Não, mire em mim Isso, boa Caraca, ele ainda tentou me tirar da reta dele Só que eu quero virar o rei das maldições agora Aí, pronto Impacto de crânio e esmagamento divergente Deixa eu ver como é que são esses ataques Cara, será que um é, tipo, o Itador e o outro é, tipo, Sukuna? Deve ser mais ou menos isso, né? Tipo, um deve ser meio que o Itador e o outro... Errou Não, não, errou Quer dizer, ele errou Isso que eu quis dizer Cara, um acho que é, tipo, o Itador e o outro é, tipo, literalmente Sukuna, mano Porque deve ter um awakening nesse bagulho aqui Muito provável Toma Não, um é muito o Itador Esse plano divergente é total Nossa Esse plano divergente é total o Itador Caraca, eu derrotei ele E me gostou Gostei, mano Muito massa Agora deixa eu batalhar com esses caras aqui Vem cá É que eu quero tentar pegar meu... Eu quero tentar pegar meu awakening, mano Foi mal Por isso que eu tô batendo contra você, cara Porque, tipo, você é a única chance que eu tenho que tirar o X1 aqui É, é, né Tipo, eu acho que o poder do Sukuna é muito mais forte nisso do que isso aqui Merda Ele usou o Infinity Agora vai ficar muito ferrado Não, tipo, pra mim, no caso, né Agora eu tô muito ferrado O Infinity é muito forte Mas eu não vou desistir, não Toma Tô com a cabeçada aí Toma Beleza Foi de F? Não, não foi de F Cara, eu só tenho dois tipos de ataques Calma Boa, desvi Eu tenho dois tipos só de ataques, mano Isso é meio injusto até Merda Deu o PD? Ele deu? É, já era Meu G Eu tenho que desviar disso Caraca, desviei Boa, moleque Mandei bem pra caramba nessa Caraca, não acaba nunca Tão infinito, velho Você usou quase agora, velho Você tem que desviar dessa merda Não, 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 não É, sim, 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 sim Opa E aí, de boa, galera? Como é que tá? Toma essa cabeçada aí Foi mal Merda de raio roxo Vai vir em mim essa bosta, né Ah, não, não foi, não Bom, eu ainda tô quase dando Awakening Isso significa que Se eu der mais uns soquinhos aqui Eu consigo despertar A forma do Sukuna Que eu nem sei qual é que é É... Tá legal aí, né, mano Os dois me combando ao mesmo tempo Eu tô vendo, mas, tipo assim Deixa eu ver Ah... Isso foi um Awakening? Acho que não Sim, isso foi um Awakening Ah, e o Sukuna ainda não tem É, ele ainda não tem É, ele ainda não tem Isso foi um Awakening, mas ele ainda não tem Só tem dois ataques, um malditinho Ah... Legal, eu esperava mais o Sukuna Mas o Gojo Muito irado os poderes na moral, velho De boa, doguinho Então Como eu tava dizendo Esse jogo tem uns poderes muito da hora É, ele ainda não tem